Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Hoje, 26 do 11, quinta-feira, e no vídeo de hoje está recheado de informações importantes. Olha só, vamos falar sobre o novo Bolsa Família, saiu uma matéria atualizada ontem sobre essa questão do novo Bolsa Família que deve chegar aí em 2021. Vamos falar desse auxílio creche, projeto de auxílio creche. Tem a possibilidade da prorrogação que está incomodando demais o presidente da República, Jair Bolsonaro. Vou falar sobre isso também. Tem saque em dobro hoje, tem pagamento para o Bolsa Família, tem pagamento amanhã para todos os beneficiários. E também, gente, eu vou fechar o vídeo de hoje trazendo essa matéria sobre os R$100 a mais no Bolsa Família. Matéria que saiu ontem em diversos jornais. E eu vou falar hoje, neste vídeo, quem são os beneficiários que irão receber R$100 a mais no Bolsa Família. Vou explicar para você, fique comigo até o final desse vídeo. Então, olha, novo Bolsa Família, auxílio creche, prorrogação nós vamos falar, saque, pagamento para o Bolsa Família, pagamento para todos os beneficiários e também esse R$100 que deve chegar aí. Vou falar quem vai ser beneficiário que irá receber. Tudo isso nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, gente. Prazer, sou o professor Roberto Conceição. Você está no nosso canal, canal de questões sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que é novo por aqui, quer fazer parte, estamos atingindo aí 600 mil inscritos. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever. Se inscreva no canal e receba gratuitamente todas as informações sobre o auxílio emergencial, tá bom, gente? E vocês estão bem? Tudo tranquilo? Coloque para mim aqui nos comentários de onde você está me assistindo. qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que a gente possa buscar também informações do seu estado e da sua cidade para trazer aqui e ajudar a nossa comunidade. Então, coloque aqui nos comentários para mim, por favor. Dá um joinha para mim nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar dessa questão do novo Bolsa Família. Olha só, gente. Olha que informação interessante. A ala política, também os analistas, começaram a estudar a nova possibilidade do novo Bolsa Família. E de que forma esse novo Bolsa Família será custeado? Vocês sabem, eu estou falando muito sobre isso, que ao término do auxílio emergencial, precisa ter pronto um novo programa social para o pessoal do Bolsa Família e para aqueles mais vulneráveis do auxílio emergencial. Precisa ter esse programa. E o governo está sofrendo uma pressão muito grande para ter esse novo programa. Começou com Renda Brasil, depois Renda Cidadã, agora vamos turbinar o Bolsa Família. Só que para tudo isso, aonde pega? É que precisa de recurso. E aí, olha só, o governo volta, os técnicos voltam a cogitar a possibilidade de congelamento dos reajustes da aposentadoria. O Bolsonaro é contra, ele disse, não podemos tirar do pobre para entregar para o pau-perno. Essa é a frase do Bolsonaro. Só que os técnicos, ainda com o veto do Bolsonaro, já insinuam essa possibilidade de congelar os reajustes dos aposentados. Seria uma boa? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Porque a grande discussão é a fonte de renda para custear esse novo programa social. Foi conversado já também com o Márcio Bittar, que é o relator da PEC, do orçamento, e que também está responsável pelo Renda Cidadã. Para se discutir que, inevitavelmente, vai ter que cortar gastos para chegar a esse novo programa. E aí, gente, pode ser que os aposentados sofram. Nós estamos de olho aqui. Não seria o ideal. O Bolsonaro não concordou, mas os técnicos estão cogitando sim essa possibilidade. Vamos ver o que vai dar isso, né? Mas, afinal, as pessoas estão aí precisando da resposta. Disse ontem na nossa live que precisa de resposta sobre isso. Bom, e falando em nossa live, agora eu vou falar do auxílio creche. Mas antes, falando da nossa live, eu preciso da sua ajuda. Lembra que eu comentei com vocês ontem na live? Que eu precisava de vocês? Muito obrigado quem foi lá no outro canal. O canal Transformação Play. Você está satisfeito com a sua vida? Essa é uma pergunta que faça para você mesmo. Se você não está satisfeito, corre lá nesse canal. Eu vou deixar o link na descrição. Transformação Play. Vai ter o link na descrição para você ir lá, me ajudar. Se inscreva no canal e também lá você assista a esse vídeo. O vídeo que eu coloquei lá são três segredos para você viver mais feliz. Eu acredito em você. Acredite em você. Existe sim essa possibilidade. Então, muito obrigado quem foi lá. Já tem muita gente assistindo o vídeo. O pessoal gostou bastante. Então, conto com você lá. Vou deixar na descrição. Vamos falar do auxílio creche. O governo também pretende, através de uma proposta, claro, parlamentares estão envolvidos nisso, um projeto onde vai entregar R$52,00 de auxílio creche. Dentro desses R$52,00 do auxílio creche, também nesse projeto, temos aí ajuda aos estudantes. Nossas famílias mais carentes que têm estudantes. Só que o que me chamou a atenção é que, e as crianças, adolescentes que não estão indo bem na escola? Porque essa ajuda para os estudantes é por merecimento. Mas se as pessoas não forem bem, não vão ter essa ajuda? Isso é um grande questionamento que precisa ser feito. E como que está essa situação? Tanto, olha só gente, nós vamos acompanhar aqui. Tanto esse lance do novo Bolsa Família. Esse auxílio creche precisa passar pelo Congresso. Precisa ter orçamento para isso. E o Congresso está parado. Vocês sabem disso porque até o termo das eleições municipais os caras não querem votar nada. Não querem trabalhar. Estão trabalhando nas eleições. Então, nós precisamos sim acelerar os deputados, os senadores, o governo, para que coloque isso em votação o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido votar, mais rápido coloque em prática, mais rápido as pessoas começam a receber. E uma outra situação agora que eu vou falar para vocês, olha, a possibilidade de prorrogar o auxílio emergencial já está incomodando o presidente da República. Por quê? Porque ele soltou aquela frase, hein? Quando perguntaram para ele, vai ter a nova prorrogação? Já tivemos uma, para mais duas parcelas, né? Começou com três, depois teve mais duas, que foi a primeira prorrogação. Agora mais quatro, que é a segunda prorrogação. Só que a pressão é para mais uma prorrogação, justamente porque o governo não está colocando em prática aí o novo Bolsa Família, essa questão do auxílio creche. Enfim, benefícios para ajudar a população neste momento. E aí a pressão é muito grande. E o Bolsonaro está se sentindo incomodado. Quando ele disse, ah, pergunta para o vírus dessa possibilidade, ah, isso deu um voar na mídia. E segundo muitos especialistas, essa frase do Bolsonaro, ele soltou no sentido que, olha, se realmente nós tivemos aí essa onda, essa segunda onda, essa pandemia, essa segunda onda de pandemia, possivelmente teremos aí uma nova prorrogação. Porque a própria fala do Paulo Guedes, que já está dependendo dessa segunda onda. Eu visualizo que não é por conta da segunda onda, não é por conta do vírus, mas sim a consequência dele. Se é por consequência do vírus e também a consequência de não termos um programa social, então não precisa chegar, ser decretada essa segunda onda para que possa ter a prorrogação do auxílio emergencial, até porque não se tem um programa social ainda. E as consequências estão aí. O que você acha? Como está na sua cidade? As consequências dessa pandemia? Não está forte? Então isso tem incomodado o Bolsonaro. E, certamente, até o final do ano, a pressão vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Principalmente se não tivermos um novo programa social, ok? Vamos falar dos pagamentos. A rodada de pagamentos que agora nós vamos ter. Hoje tem saque em dobro. Como assim saque em dobro? Para quem tem o ciclo 3, quem sobrou dinheiro lá na conta digital do ciclo 3 e do ciclo 4, os nascidos em julho, podem sacar hoje, ok? Dia 26 do 11, podem sacar hoje. Também, pessoal do Bolsa Família, NIS final 8. NIS final 8 recebe hoje, de acordo com o seu cartão cidadão, né? Ou o cartão do Bolsa Família. Então, NIS final 8. Amanhã, dia 27, os nascidos em abril. Aí, os nascidos em abril que estão no ciclo 5. Por exemplo, quem lote 1 vai receber a oitava parcela, quem lote 2 vai receber a sétima parcela, quem lote 3 e lote 4 a sexta parcela. Vou deixar aqui na descrição para vocês, na íntegra, os lotes e as parcelas que as pessoas irão receber. Vamos fechar aqui agora o vídeo falando desses 100 reais e quem tem direito a receber esses 100 reais. Eu disse para vocês, nós temos que pesquisar as questões sociais também a nível estadual e a nível municipal. Não tem só o governo federal que entrega esses benefícios, tá bom? Nós temos benefícios federais, regionais, ou seja, estaduais e municipais. E aí, gente, agora, preste atenção. Esses 100 reais são para as pessoas que moram na cidade de São Paulo. Região metropolitana, cidade de São Paulo. O prefeito Bruno Covas sancionou a lei que entrega mais um auxílio de 100 reais por mês, 3 parcelas de 100 reais para os beneficiários do Bolsa Família. Portanto, aqueles que são da cidade de São Paulo irão receber 100 reais a mais. São 3 parcelas. E o Bruno Covas já deu uma declaração que, possivelmente, no início de dezembro estará pagando as 3 parcelas. A parcela de outubro, a parcela de novembro e a parcela de dezembro. Bruno Covas disse no início. Isso tem causado uma grande discussão porque nós estamos nas eleições municipais. E muitos lá em São Paulo estão dizendo que o Bruno Covas fez isso por conta das eleições para ganhar prestígio, ganhar voto e a reeleição como consequência, tá? Mas, independentemente disso, as pessoas do Bolsa Família da cidade de São Paulo vão poder contar com 100 reais a mais aí. É o projeto regional do município. Se você tiver alguma notícia do seu município, coloque aqui para nós também. Pessoal, vamos lá para o outro canal? Vamos lá. Tem um bate-papo bem bacana sobre 3 segredos para você viver mais feliz. É possível. A vida continua além do auxílio emergencial. Te espero lá. Vou deixar o link na descrição. Lá você me ajuda. Nós precisamos de mil inscritos para você se inscrever, assista o vídeo, comente e compartilhe, tá bom? Beijo no seu coração. Eu amo vocês e tudo que vocês fizerem possa prosperar profundamente, grandiosamente. Não só você, mas toda a sua família. Tchau, tchau.